Amigos do canal GeoMaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar a edição nova da revista Veja, aquela que tem na capa o Poder da Fé. A edição de número 2748, que chega às bancas no dia 28 de julho. Nós escolhemos para vocês uma reportagem do setor internacional, já política, disputa entre os Estados Unidos e a China. Veja na foto o presidente americano Joe Biden. O presidente Joe Biden, a foto tem a seguinte explicação, ação e reação. Biden, concorrência direta com os chineses em projetos na Ásia, África e América Latina. Aliás, nós já analisamos essa situação para o estado de São Paulo. Acontece que lá ele não tirou a conclusão de que os países periféricos poderiam se aproveitar da disputa entre os dois países. Nós é que comentando a reportagem, fizemos essa conclusão. Aqui, o Ernesto Neves, na reportagem, quem está mais, ele chega a esta conclusão. A China começou primeiro, apostando em obras de infraestrutura mundo afora. E agora, os Estados Unidos entram no jogo. Na briga por influência, os países mais pobres saem ganhando. É só saber fazer o jogo internacional que nós podemos nos aproveitar, tanto da China quanto dos Estados Unidos. Há duas fotos na segunda página. A foto superior, dólares. Brasil, mineração de níquel e cobalto no Piauí, com crédito americano. Veja os Estados Unidos, então. Já tentando afastar a influência chinesa e investir em mineração no Nordeste brasileiro. Já na foto de baixo, e mais dólares. Senegal, usina de energia também bancada por Washington. Aí, no caso Senegal, na África Ocidental, que tem se tornado o quintal dos chineses. Pilar do projeto de alçar a China ao posto de superpotência. A iniciativa do Cinturão e Estradas, apelidada de Nova Rota da Seda, em referência à rede de comércio, que ligava o Oriente ao Ocidente, na Antiguidade, espalhou, desde 2013, cerca de um trilhão de dólares em investimentos chineses pelo mundo. Sobretudo, na África e no Sul da Ásia. Em 70 países, créditos aprovados por Pequim constroem e aperfeiçoam portos, ferrovias, aeroportos, sistemas de telecomunicações e até universidades. Um movimento que contribui para ampliar sua área de influência. Claro que a China não está fazendo isso de graça. Na disputa cada vez mais aberta e ferrenha pela hegemonia mundial, os Estados Unidos não poderiam ficar para trás. Criaram eles também um banco especialmente para financiar projetos em países com menos recursos. E Joe Biden anunciou isso recentemente em sua viagem para a Europa, com o qual abriu diálogo com o G7, com a OTAN e também com a Rússia. Nessa briga de gigantes, áreas cruciais, perenemente afetadas pela falta de dinheiro mundo afora, estão, enfim, tendo uma chance de sair do atraso. O trem da alegria americano é movido pelo Banco de Financiamento de Desenvolvimento, em inglês, DFC, na sigla em inglês. Constituído em 2019, ainda no governo Trump, e usado como poderosa ferramenta diplomática pelo sucessor Joe Biden, que segue firme no duelo com o dragão chinês. Seu orçamento, de 60 bilhões de dólares, destina-se a projetos em quatro áreas. Saúde, tecnologia, sustentabilidade e igualdade de gênero. Na instalação de cabos submarinos de fibra ótica, que conectam Singapura, Indonésia e a ilha de Palau, no Pacífico, aos Estados Unidos, os americanos apresentaram uma proposta pensada e orçada para desbancar a rede oferecida pela Huawei, na mesma região. Huawei, que é a empresa chinesa, gigante chinesa, que está tentando jogar o seu sistema 5G para o mundo todo. Em outra jogada, ofereceram 500 milhões de dólares em subsídios para que o primeiro-ministro da Etiópia, Abi Ahimed, trocasse o wireless chinês pelo do consórcio rival, formado por Ericsson, que é uma empresa sueca, Nokia, que é uma empresa finlandesa, e Samsung sul-coreana. Os três países são aliados dos Estados Unidos. É uma competição por supremacia, com potencial de gerar grandes benefícios a outros países, diz John Costello, do Center for a New American Security, de Washington. O Brasil vem colhendo frutos desta disputa de ambas as partes. O Banco de Financiamento e Desenvolvimento está envolvido aqui em outros projetos, desculpa, em oito projetos, somando quase um bilhão de dólares. O mais recente, anunciado em março, prevê uma linha de crédito de 400 milhões de dólares para pequenas empresas do Norte e Nordeste, lideradas por mulheres. O Banco está por trás ainda do Smart Hill, que inclui a modernização da iluminação pública, a expansão nos acessos de Wi-Fi e a instalação de um sistema inteligente de gerenciamento de trânsito na capital fluminense. Do outro lado do ringue, o Brasil é o segundo maior receptor de investimentos em infraestrutura e energia vindos da China. Entre os projetos está a concessão da ponte Salvador Itaparica, uma obra de 7,7 bilhões de reais que será tocada pela construtora chinesa CCCC. Os efeitos mais visíveis dos investimentos chineses estão na África, como comentamos, considerado o quintal da China, que passa por um crescimento febril. Segundo o levantamento da London School of Economics, a China injeta no continente 110 bilhões de dólares anualmente. E aí o Brasil precisa ficar muito esperto, porque devido às condições geográficas, a África, os 54 países que constituem o continente africano, produzem praticamente os mesmos produtos que o Brasil. Logo, se o Brasil está pensando em ficar dependendo somente de commodities, agronegócio e mineração, ele que se cuide. Espalhados por todas as nações africanas, cerca de 10 mil empresas chinesas impulsionam a expansão em setores chaves, como a geração de energia, por exemplo. No seu quintal, a Ásia, os chineses ergueram um aeroporto internacional novinho em folha no Paquistão. E a Indonésia ganhará um trem bala. A contrapartida, esperada por Pequim, nesses casos, é prioridade no fornecimento de matérias-primas e apoio às posições chinesas nos órgãos internacionais. Trocando em miúdo, a China está comprando apoio. Mas quem ganha com isso são os países inteligentes que souberem explorar essa gangorra de interesses entre as duas superpotências. Não é a primeira vez que países com menos recursos são beneficiados pela disputa entre as potências. Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos injetaram 13 bilhões de dólares na reconstrução de nações europeias. O famoso Plano Marshall. Que queriam manter sob sua órbita. Naquele tempo, porém, os blocos capitalista e socialista eram bem definidos. Ocupados, inclusive, militarmente. De um lado, a aliança de defesa da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, a OTAN. Do outro lado, a aliança de defesa entre a União Soviética e o Leste Europeu, o Pacto de Varsóvia. Agora é diferente. Há espaço para barganhar e mudar de lado. Há o sabor das vantagens oferecidas. Durante a Guerra Fria, os países pobres não souberam se aproveitar dessa situação. Tanto que continuam pobres. Só trocaram de nomes. De países do terceiro mundo ou capitalistas subdesenvolvidos para países periféricos. Que vantagem Maria leva nisso? Nada. A disputa deve esquentar nos próximos meses. Com o Build Back Better World. O B3W. Reconstruir um mundo melhor. Plano anunciado em junho pelo G7. O grupo das economias mais avançadas que direciona 40 trilhões de dólares para projetos sustentáveis na África, Sudeste Asiática e América Latina. Antes mesmo de o dinheiro começar a fluir. A China reagiu multiplicando financiamentos na Ásia. Uma fábrica de painéis solares na Malásia. rodovias no Laos e 60 iniciativas no Vietnã. Sabendo barganhar, dinheiro não vai faltar. Por exemplo, a China agora diz que investirá pesado em Cuba para evitar a influência norte-americana no sentido de impor, segundo os chineses, a democracia e o capitalismo norte-americano na Ásia. A acompanhar a situação. Claro que fizemos, portanto, a primeira matéria da Revista Veja. Vamos tentar, é claro, com todo o empenho, fazer uma segunda conforme o combinado. Eu os vejo oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Más. Obrigado!